Nós brincamos, mas é sério. Você pode devolver, você pode devolver. Ela disse aqui, pastor, eu devolvi todo o mal que fizeram para o meu irmão, no serviço dele. E todos que fizeram mal, a ele pediram as contas, essa semana, tá vendo? E eu disse que toda amarração contra o meu irmão, caia na cabeça de quem fez. E está caindo. É isso mesmo. Seu irmão não fez mal a ninguém, os caras querem fazer mal a ele, que cada um coma o mal que fez. A Bíblia não diz que quem cava uma cova, caia nela. Então, vejam aí no nosso canal como devolver as macumbas, como devolver o mal. Devolva, devolva. Principalmente macumbas, tá? Ok?